Música Eu comecei com o sonho de ser cantora, né? Que eu fornei um grupo em São Paulo, dois garotos junto comigo E eu fazia fotos pra bloco, né? Pra assistir e tudo Aí eu fui na Manchete do Rio, eu e dois meninos Tavamos andando no corredor assim E aí o Sherman, o Ulisses Sherman, me viu E falou pra mim, você não quer ser uma apresentadora de televisão? E eu fiquei assustada, assim, tinha 12 anos, né? Falei, ah, não sei, eu fiquei meio em dúvida Porque eu achava que não era capaz de fazer efeito de ser apresentadora e tal Eu achava difícil, né? Aí fiz um teste no programa A Nave da Fantasia da Rede Manchete Fiz esse teste, o Paulinho Figueiredo me deu a maior força E foi o meu primeiro diretor, o Sherman também Fiz vários testes E comecei a me apaixonar pela televisão, pela carreira de apresentadora Foi o meu primeiro programa O primeiro programa que eu apresentei na Manchete Foi A Nave da Fantasia Cheguei seu telefone Não sei se vou ligar Mamãe tá sempre em cima Não deixa eu namorar Na porta da escola Vou lá na malhação Mamãe, computador Ser mãe de Angélica é uma coisa muito bonita Eu sou uma mãe realizada Sou muito feliz mesmo Porque não sou Angélica, eu tenho a Marta também, a minha filha Tenho meus netos E eu adoro meus filhos E ser mãe da Angélica é a felicidade maior do mundo Porque a Angélica toda a vida foi uma menina super dedicada Uma menina super profissional Uma menina simples E muito querida mesmo Na casa nós todos adoramos a Angélica Esse trabalho que ela tá fazendo Desde pequenininha acompanhei ela Sempre quando ela queria fazer um comercial Eu sempre tava junto com ela Toda a vida enfrentei tudo junto com ela Pra dar esse apoio pra ela Porque é uma coisa que ela sempre sonhou É uma coisa que ela sempre quis fazer Pra mim foi muito importante me acompanhar Porque ela tá sempre me dando aquela força, né Sempre me ajudando nas coisas E até é importante também Por ela estar do meu lado Às vezes, é Aquelas pequenas cantadas, né Que sempre surgem Isso não só no meio artístico, sempre Mas as pessoas me respeitam muito também Pela minha mãe estar ao meu lado E pela educação que a minha mãe deu pra mim A dona Angelina sempre me acompanhando E sempre me dando aquela força, né E eu gosto, eu adoro isso Não fico chateada com a companhia dela, não Espero que se ela tiver força Me acompanhe por muito tempo ainda Dizem que bem lá no fundo da alma de cada adulto Está escondido um desejo Não confessado ou ainda não percebido O de ser criança outra vez Angélica ainda não precisa sonhar com isso Afinal, ela nem deixou de ser uma delas Quando era pequena eu dava nomes Todos Queria ter mais tempo também pra brincar de boneca Agora Só pra enfeitar, né Eu acho eu, assim, super criança mesmo Me acho super criança ainda Uma criança diferente, na verdade Porque sempre levou mais jeito de boneca do que de gente Talvez até porque nunca tenha se separado de suas fantasias Ou seja, de sua infância Mesmo assim, acabou ganhando da vida um script Que a levaria por caminhos sempre sonhados Desde pequenina Quando o brinquedo preferido era o palco Quando os estúdios eram estudos Se a maioria dos adultos morrem geralmente sem saber muito Dos mais sábios incluídos Aos 15 anos, então, sabe-se um pouquinho menos Talvez por isso Angélica não saiba, por exemplo A exata medida do poder de sua doçura contagiante Que desafia e desmoraliza qualquer tipo de baixo astral Em compensação, sabe, isso sim Que essa tal doçura que ela carrega e despeja Faz rir Pode fazer comover e até chorar Mas principalmente ajuda a pensar Mesmo que tudo isso aconteça no meio de uma festa Para os olhos e o coração Angélica não pode fazer uma porção de coisas Que as moças de sua idade fazem Não pode ir ao cinema Não pode tomar um sorvete na esquina Será que a fama e a fortuna compensam tudo isso? Será que uma mini super estrela como ela Pode ser feliz? Eu tenho certeza que eu sou feliz porque Eu estou fazendo o que eu gosto de fazer Eu trabalho com pessoas que eu gosto Que gostam de mim Então eu sou muito feliz Esse lance de dinheiro De, sei lá, cuidar dos problemas De finanças e tal Eu não ligo muito para isso não De repente quem cuida de tudo isso São os meus pais mesmo Porque eu não gosto de me envolver muito com isso Eu acho que, de repente O dinheiro é legal, é bom, né? Mas não é o fundamental O fundamental é você fazer o que você gosta Não adianta nada você ter muito dinheiro E não está fazendo o que você gosta E eu gosto do que eu faço É, crescer, às vezes, é perigoso Assim, depende da pessoa, né? Porque se a pessoa cresce Mas, de repente, continua assim Criança Ter uma criança dentro de si Porque, de repente, a criança é super É pura Tem um lance bonito, né? Que quando a pessoa cresce Geralmente ela perde Então Crescer é perigoso Para essas pessoas Que perdem esse O pouco de criança Que tem dentro de cada um Eu espero que quando eu cresça mais, né? Eu continue assim Criança Com essa coisa bonita Que tem a criança, realmente Porque aí não vai ser perigoso Crescer pode ser perigoso Menos no caso de Angélica Por tudo que ela é Por tudo que ela ainda Certamente será Tem gente que fala que é o melhor Mariana, sabia? Chico, obrigada Chico, tá pronto Já vamos lá Vou cantar Foi o meu sonho realizado Eu Quando eu fui até a Manchete, né? Pra gravar um disco Um grupo Não deu certo Mas abriu outra porta Do lado da apresentadora E o disco veio em seguida Eu realizei aquele sonho De ser uma cantora E agora Lançando o meu terceiro LP, né? Foi super bem aceito pelo público Apesar dessa coisa do infantil E do infanto-juvenil Vou de táxi Foi a música que me lançou E não era uma música infantil Mas todas as crianças Cantaram junto comigo Então, quer dizer Eu acho que a criança curte também As músicas mais assim Feitas não só Especialmente Para a criança As músicas feitas mais Para o adolescente Ela também gosta muito E eu sempre procuro fazer Os meus LP's assim Com músicas para a criança E músicas para os adolescentes também Para os dois públicos, né? E agora eu tô super ansiosa A gente tá com o projeto De gravar um disco em espanhol Pra toda a América Latina Tô super feliz Super ansiosa Pra que isso aconteça logo E ser cantora Foi o meu sonho Que eu realizei Pela janela do meu quarto Não sei se Str向, né? Só a luzinha Me chamando Me chamando Quem terá Que vem me acordar Mas eu venho Vou só me tocar É refeixo Lembrei do teu olhar No espelho A cor do batom Lembro o beijo Foi pra lá de bom Onde táxi, cê sabe Tava morrendo de saudade Mas nem lembro Do teu nome Não me engano Teu jeito de olhar pra mim Me arrepia Me leva, me faz viajar Pelo céu Pelo sol Pelo ar Pelo ar A escola pode ser Pelo ar Onde táxi Mas só com você Só com você Onde táxi Pelo ar 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 Vou de táxi, cê sabe, tava morrendo de saudade Vou de táxi, tô com saudade Vou de táxi, tô com saudade Saudade